Eu vi algumas notícias, mas até o momento não chegou nada. Sempre foi um sonho jogar no futebol europeu, tive uma primeira passagem lá não tão boa, porém que me serviu de aprendizado, meu crescimento no futebol. Mas sinceramente estou bem tranquilo, estou muito feliz no Atlético, também muito feliz aqui na seleção. Estou 100% focado aqui no meu trabalho e deixo propostas, interesses aos meus empresários, à minha família, a minha cabeça está voltada ao meu trabalho aqui.